O que está acontecendo aí, Reis? Nós fomos, taticamente, tentando uma tática nova aqui no... Qual que é essa tática? Temos uma papelé que defendeu e corrupiu. Me diga uma coisa. Aí, Silvinho, o que está acontecendo com o Aurélio? Está no normal, não sei o que vocês estão estranhando. Isso é o... Ele está torcendo para ele mesmo, o seu pé frio? Ele está tentando. Está tentando? Já que ele não fez a festa do artilheiro, vai fazer a festa do pé frio. Está bom. Bom jogo aí, até mais. Abraço para vocês. Alex, fala para o Muralha que você está com saudades dele. Muralha, eu estou com saudades de você. Volta. Volta. Ou se não, manda um zap para mim. É. Fala, beijo, Muralha. Beijo, Muralha. Tchau. É isso daí. Faz uma bolinha aí que eu quero ver. Aí, grande, Alex. Aí, deixa eu ver. Isso, bom para caramba. Isso, legal. Grande, Alex. Até mais. Tchau. Vai cair. Um abraço.